Aqueles que vivem na plenitude do Espírito. Efésios 5, 15, 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O acampamento para treinamento de discipulado deste ano acabou faz pouco tempo. Na próxima quarta, nós faremos um culto especial para orarmos pelo Ministério de Literatura. Neste culto, nós levantaremos uma oferta especial para apoiar este ministério no restante do ano. Como você sabe muito bem, este ministério tem muitas despesas. Mas eu tenho certeza que nosso Deus cuidará de tudo se orarmos com sinceridade. É por isso que teremos um culto especial nessa quarta para pedirmos a Deus recursos financeiros, principalmente para apoiar nosso Ministério de Literatura. Todo mundo relaxa um pouco e fica desanimado depois que faz a obra de Deus por algum tempo. É por isso que temos que estabelecer novos alvos para fugirmos do comodismo e renovarmos nossos objetivos. Por esse motivo, nós estabelecemos novos objetivos missionários e levantamos uma oferta especial duas vezes por ano para não ficarmos acomodados. Nós acabamos de ler acima Efésios capítulo 5. Eu tenho pregado tanto em Efésios ultimamente e só tenho falado deste livro em meus sermões. Mas eu continuo pregando sobre essa epístola porque eu acho que suas lições ainda não ficaram bem gravadas no seu coração. A definição de uma vida cheia do Espírito Há um versículo em particular que se sobressai no texto bíblico deste capítulo, e ele é Efésios 5 horas e 18 minutos, que diz Quando alguém fica embriagado, ele age de uma maneira diferente do normal. Alguns dizem a mesma coisa várias vezes, outros ficam cantando, enquanto outros querem brigar com todo mundo. Assim, as pessoas perdem toda a inibição quando ficam embriagadas. Mas a Bíblia diz claramente em Efésios 5 horas e 18 minutos E não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O fato de ser cheio do Espírito significa ter o coração totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Esse texto, em outras palavras, nos exorta a viver em Cristo desfrutando da alegria, do poder e das bênçãos dadas pelo Espírito Santo. Por essa razão, ser cheio do Espírito significa ser guiado por Ele. Isso significa permitirmos que nossa mente e nossa vida sejam guiadas pela providência de Deus e não pela razão. E mais do que isso, viver na plenitude do Espírito significa viver segundo a boa vontade de Deus e não para nossos desejos carnais. De fato, se você quer viver na plenitude do Espírito, você tem que viver de uma maneira que agrada a Deus. Já que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita no coração de todos que creem no Evangelho da água e do Espírito, nós temos que nos submeter a Ele e segui-Lo segundo a sua boa vontade. Como é que você pode levar uma vida diante de Deus que agrada a Ele então? Jesus Cristo, o próprio Deus, apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito ao vir a essa terra. E agora que você e eu cremos nessa verdade, temos que proclamar nossa fé no mundo inteiro para que todos sejam salvos. É justamente isso que significa viver na plenitude do Espírito. Quando Deus nos disse para vivermos cheios do Espírito, o que Ele queria dizer é que devemos dedicar toda a nossa vida para pregarmos este Evangelho e salvarmos as almas perdidas. Está escrito em Romanos 8, 5 e 5, 6, Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Há dois tipos de vida descritos nesse texto, uma vida que é guiada pela carne e outra que é guiada pelo Espírito. O que significa seguir a carne e seus próprios pensamentos? Significa levar uma vida que só buscar os prazeres carnais. Aqueles que amam sua carne são guiados pelos pensamentos carnais e só buscam os desejos do seu coração. Eles são cativos das suas próprias emoções carnais. É assim que essas pessoas pensam. Eu quero fazer tudo o que eu gosto na minha vida. Eu quero ganhar muito dinheiro, viajar para o mundo inteiro e aproveitar a vida como eu quiser. Eu quero fazer tudo isso sem ninguém se metendo na minha vida. Já que é a minha vida, eu quero fazer o que eu quiser. Eu não estou preocupado com o que os outros dizem, que eu só quero fazer tudo o que eu puder. Se você tem esses pensamentos carnais em sua vida, ela então é guiada pela sua carne. Entretanto, meus amados irmãos, seguir os pensamentos carnais assim é um grande pecado aos olhos de Deus. Se vocês seguirem seus pensamentos carnais, vocês não poderão fazer a vontade do Espírito, e assim acabarão desobedecendo a Deus e se tornarão seus inimigos. Portanto, seguir os desejos da carne é o mesmo que cometer um grande pecado contra Deus. Todo aquele que segue sua carne quebra a lei de Deus. Apesar de termos recebido a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, ainda é possível cedermos aos nossos pensamentos e desejos carnais às vezes. No entanto, existe um mecanismo de segurança que nos impede de ceder a nossa carne e levar uma vida carnal. E este mecanismo é o próprio Espírito Santo que habita no nosso coração. E como o Espírito Santo habita em nosso coração como nosso guardião e nosso mestre, ele nos faz voltar atrás sempre que queremos seguir nossa carne. E como resultado, ele torna insuportável nossa busca pelos prazeres carnais, nos faz voltar atrás e buscar as coisas espirituais. Nós temos dois mestres. Um dos nossos mestres é o nosso ego, o outro é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus. Estes dois mestres que há dentro de nós exigem coisas diferentes de nós. O Espírito Santo nos diz, faça o que eu estou mandando para agradar a Deus. Aí então, eu te darei alegria, paz e bênçãos, e você com certeza dará frutos da justiça. Mas nosso ego não deixa por menos. Ele também nos diz, ouça-me, eu vou te dar prazer. É claro, esse prazer trará um certo vazio depois, mas isso não é tão ruim assim, pois somente aqueles que já tiveram muito prazer é que o sentirá. Se você fizer o que eu digo, você será feliz. Faça o que eu estou mandando então. Assim, nós ficamos divididos entre estes dois mestres sem saber o que fazer. E sempre temos diante de nós a pergunta crucial, a quem devemos obedecer? Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito, obviamente, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porém, o problema é que alguns de nós às vezes preferem seguir o que diz sua carne. Mas quando eles seguem seu ego, eles acabam pecando, seu coração fica turbado e eles perdem a alegria. Aí eles percebem que o prazer que tiveram por seguir em seu ego é momentâneo, enquanto que o sofrimento que vem depois dele é duradouro. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5 horas e 18 minutos. Todo aquele que segue sua carne não encontrará nada além de sofrimento no final, e é por isso que Deus exorta a todos nós a viver na plenitude do Espírito. Seja cheio do Espírito ao invés de se embriagar com vinho. Hoje eu quero explicar em detalhes o que significa receber a plenitude do Espírito. Você e eu somos cristãos, e já que nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus sem pecado e seus obreiros. E já que nós somos assim, temos que saber exatamente o que precisamos fazer para levarmos uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que temos que saber é que todos nós somos inclinados a seguir nossa carne por natureza. Somente quando admitirmos que sempre damos lugar aos nossos pensamentos carnais é que buscaremos viver na plenitude do Espírito. Você ainda não busca seus desejos carnais de uma forma ou de outra, embora tenha recebido a remissão de pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito? Algo imprescindível é que todos nós entendamos que estamos propensos a ter muitos desejos carnais e cair por causa deles, pois assim entenderemos plenamente como é preciosa a verdade do Evangelho da água e do Espírito e seremos fiéis a ela. Graças a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote celestial, nós fomos abençoados e libertos de toda condenação por causa da nossa fé, e, por isso, nós agora fomos restaurados espiritualmente. Todavia, nós ainda estamos propensos a ter uma mente carnal porque nossa carne continua intacta. É por isso que às vezes nós pensamos de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Portanto, algo crucial é que todos nós reconheçamos que podemos pecar o tempo todo. O que isso significa, então? Significa que já que nós somos inclinados a seguir nossa carne por natureza, nós acabamos quebrando os mandamentos de Deus ao invés de obedecê-los. Mas já que aceitamos o Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, nós sempre meditamos nele quando pecamos. Já que o próprio Deus disse que o salário do pecado é a morte, Romanos 6 horas e 23 minutos, nós sabemos que tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados, que é por isso que podemos desfrutar ainda mais do Evangelho da água e do Espírito. Está escrito, A condenação do pecado era algo que nós jamais poderíamos escapar por nós mesmos. E foi justamente por isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas através da verdade da água e do Espírito. Jesus Cristo teve que vir a essa terra por nós e levar todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. É por isso que temos que ter fé no Evangelho da água e do Espírito o tempo todo. Jesus nos salvou de todos os pecados do mundo de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que nós que cremos neste Evangelho agora não temos mais pecado. Deus realmente fez o que não poderíamos fazer. Nós cremos no Evangelho da água e do Espírito de todo o nosso coração. O Senhor está nos dizendo, Eu sou seu Deus e salvei vocês de todos os seus pecados. Eu não levei somente os seus pecados, mas todos os pecados da humanidade. E levei os seus pecados e os de todo o mundo. Por isso, creiam no Evangelho da água e do Espírito e sejam cheios do Espírito Santo. Mas por que muitas pessoas se recusam a crer na justiça de Jesus, que levou todos os seus pecados ao ser batizado, ao morrer na cruz em seu lugar e ressuscitar dos mortos? Por que elas seguem os seus pensamentos carnais ao invés de obedecerem à vontade de Deus? Nosso Deus está à procura de todos que desejam uma restauração espiritual. Melhor dizendo, Ele está nos exortando para que restauremos nosso coração crendo no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Ele está nos dizendo para restaurarmos nosso coração pela fé no Evangelho da água e do Espírito e buscarmos as coisas espirituais pela fé também. Só pela fé na palavra de Deus é que todos nós podemos receber a remissão de pecados e a plenitude do Espírito. O Senhor purificou não apenas os nossos pecados, mas de todos neste mundo também. Por isso, todo ser humano pode ter seu coração purificado e ficar mais alvo que a neve crendo no Evangelho da água e do Espírito. É aceitando o Evangelho da água e do Espírito de coração e ó seguindo que podemos ser sempre cheios do Espírito Santo. E os justos podem seguir os mandamentos de Deus com mais fidelidade ainda quando têm certeza que seu coração está cheio do Espírito Santo. Os justos são gentis e tolerantes com os outros e pregam o Evangelho para eles porque não estão mais cativos ao pecado. Assim, eles são mais cheios do Espírito Santo ainda, conseguem viver neste mundo com alegria no coração e também recebem o amor de Deus sua vida toda. É assim que nós somos levados a fazer a preciosa obra de Deus. E quando nós que somos justos fazemos isso é que nosso coração se alegra e se regozija. Deste modo, nós temos muito mais alegria quando vivemos na plenitude do Espírito do que quando seguimos nossa carne e é por isso que somos sempre obrigados a obedecer a vontade de Deus, fazer sua obra dia após dia, segui-lo mais ainda e nos submetermos a ele o tempo todo. Viver na plenitude do Espírito não é nada mais do que isso. A Bíblia nos ensina que nosso coração deve estar na obra do Senhor, dizendo, A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, Romanos 8 horas e 6 minutos. Se nosso coração está na obra do Senhor, todos nós podemos viver na luz de Deus. Quando vemos como Deus apagou não apenas nossos pecados, mas todos os pecados deste mundo, nós nos lembramos da sua justiça e renovamos nossa fé nela, e é por isso que nosso coração se alegra. Eu sou muito grato a Deus por nós termos recebido suas abundantes bênçãos e podermos desfrutar da alegria e da paz fazendo sua obra. Palavras não podem descrever como eu sou grato por Deus ter nos levado a crer no Evangelho da água e do Espírito e a viver sempre na plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que ele está dizendo é que quando há inclinação para o Espírito, isso traz vida e paz a todo aquele que tem fé no verdadeiro Evangelho e na vontade de Deus, que chama todo santo para fazer sua boa obra. Portanto, se você e eu que vivemos nestes dias cremos no Evangelho da água e do Espírito, também temos que seguir ao Senhor crendo neste Evangelho. É assim que podemos viver na plenitude do Espírito o tempo todo. O que é melhor, ter pecado ou não? É claro que é melhor não ter pecado. No passado, eu ficava endemoninhado e estava cativo a Satanás, mas felizmente Deus me levou a compreender o Evangelho da água e do Espírito e me concedeu a remissão de pecados. Palavras não podem expressar como eu sou grato a Ele por isso. Eu sofria muito por causa dos meus pecados no passado. Naqueles dias, Satanás costumava me acusar dos meus pecados e ficava sempre dizendo nos meus ouvidos, você pecou, não pecou? É melhor você morrer do que levar uma vida miserável como essa. Então, como meu sofrimento era muito grande, eu quase me matei, pensando, eu deveria pular de um lugar bem alto e morrer ao invés de levar essa vida miserável. Tudo estará acabado então. Já que a dor da morte é passageira, por que eu tenho que continuar vivendo e sofrendo tanto assim? Eu tenho que deixar essa vida miserável. Mas felizmente eu pensei em outra coisa. Se eu morrer em pecado assim, eu não vou acabar no inferno e sofrer mais ainda? Eu não posso morrer assim. E foi por isso que eu não cometi suicídio. Meus amados irmãos, todos nós estávamos condenados ao inferno, sem exceção. Apesar disso, o Senhor veio a essa terra pessoalmente para salvar pessoas miseráveis como nós, levou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E já Jesus nos salvou de todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Todos nós que cremos nessa verdade fomos libertos de todos os nossos pecados. Como é fabuloso termos sido libertos de todos os nossos pecados. Não há nada mais fabuloso do que isso. Existe uma fé melhor do que a nossa que nos salvou de todos os nossos pecados? Não, não há fé alguma melhor do que essa em nenhum lugar deste mundo. Nós estamos convencidos de que não há uma vida melhor do que essa que levamos para pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho da água e do Espírito. Onde encontraríamos uma vida melhor do que essa? Já que estamos vivendo na plenitude do Espírito, que vida melhor poderíamos ter? De fato, essa vida cheia do Espírito Santo é a vida mais maravilhosa que existe. Depois de ouvir este sermão, veja se você está levando mesmo uma cheia do Espírito. Apesar de termos recebido a remissão de pecados em nosso coração, nós podemos ficar acomodados com o passar do tempo. Você tem ideia de como eu fiquei feliz quando eu criei no Evangelho da água e do Espírito e todos os pecados do meu coração foram apagados? De fato, quando eu ouvi o Evangelho da água e do Espírito pela primeira vez e recebi a remissão de pecados crendo nele, eu me senti tão grato a Deus que meu coração se encheu de alegria. Com o passar do tempo, no entanto, nós podemos ficar acomodados demais e nos esquecer do que Deus fez por nós. De certa forma, podemos até pensar que foi algo mais do que natural nossos pecados terem sido apagados do nosso coração porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. E achando isso normal, nós podemos ser tentados a seguir nossa carne ao invés de rejeitarmos nossos pensamentos carnais. E isso pode nos levar a viver segundo nossos pensamentos carnais às vezes. Foi justamente para nos alertar sobre isso que o apóstolo Paulo nos disse. E não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5 horas e 18 minutos. Nós só podemos obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo e seguir a liderança de nossos pais na fé quando vivemos na plenitude do Espírito. E já que nossos pais na fé não pregaram nada mais do que a palavra de Deus que nos guia pelo caminho certo, todos que confiam neles e seguem suas orientações com certeza serão cheios do Espírito. Nós só podemos fazer a obra da justiça de Deus quando nossa vida for cheia do Espírito Santo assim. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos exortou para que fossemos cheios do Espírito Santo. Amados irmãos, você e eu estávamos condenados a ser lançados no inferno por causa dos nossos pecados. Todos nós não tínhamos Jesus Cristo. Como éramos miseráveis naqueles dias. Contudo, o Senhor nos salvou vindo a essa terra, levando todos os nossos pecados sobre seu próprio corpo quando foi batizado por João Batista. Se o Senhor não tivesse nos salvado de todos os pecados do mundo, nós seríamos oprimidos pelos nossos pecados e teríamos uma vida miserável até o fim. Como seria miserável nossa vida? Com certeza, nós teríamos a vida mais miserável que existe. Infelizmente, muitas pessoas neste mundo ainda têm uma vida miserável como essa. E embora sua carne esteja sorrindo, não há em seu coração além de mágoa. Na verdade, elas estão tristes justamente porque se preocupam demais com as coisas carnais e estão obcecadas por elas. Em outras palavras, elas estão levando uma vida carnal e vazia tentando esquecer um pouco sua tristeza. É por isso que muitos ficam desesperados e acabam se matando. Aqueles que não receberam a remissão de pecados ainda estão levando uma vida amaldiçoada. E até hoje muitas pessoas estão agonizando de tanto sofrer. Você e eu, ao contrário, temos vivido em meio às bênçãos de Deus na plenitude do Espírito. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse para adorarmos ao Senhor com cânticos e salmos. E seguindo o que ele nos disse, temos composto lindos hinos e os entoado para louvar ao Senhor. Nós estamos servindo ao lindo Evangelho da água e do Espírito pela fé hoje em dia. Nós hoje vivemos para pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Está é a verdadeira vida justa e que vale a pena. Quando alguém faz algo errado, a princípio ele fica feliz por ter feito o que queria. Mas assim que ele vê a gravidade do seu pecado, ele se sente culpado e logo o medo da condenação começa a atormentar seu coração. E os jovens como os nossos adolescentes é que são muito mais suscetíveis ao sofrimento. A adolescência é uma fase muito difícil da vida, já que a emoção dos adolescentes é muito sensível. Mas embora alguns deles queiram ter uma vida justa, sem ter nada do que se envergonhar diante de todos, eles podem acabar, na verdade, cometendo muitos pecados. É muito fácil um adolescente ser levado pelos conceitos errados deste mundo e fazer coisas erradas. É claro, nossos jovens irmãos não caem nessas tentações, mas devido à pressão que eles sofrem o tempo todo, é muito difícil viver em meio a tanta pressão e a influência dos seus amigos. Muitos adolescentes acham que se desviar é um sinal de coragem e ousadia. A tendência natural dos jovens hoje em dia é pensar que pecar é algo bem legal. Se você é adolescente, eu te aconselho a perceber como muitas pessoas se lamentam por terem desperdiçado sua juventude. Você só é um jovem corajoso realmente quando está num lugar bom fazendo o que é bom. Nós nos esquecemos do nosso primeiro amor por Jesus muito rápido. Mas temos sempre que voltar atrás e ser cheios do Espírito Santo. É pela fé que podemos viver na plenitude do Espírito. Vamos ler Efésios 5 horas e 18 minutos mais uma vez. Já que recebemos a remissão de pecados crendo na salvação do Senhor, nós vivemos cheios do Espírito o tempo todo. Isso porque reconhecemos nossos erros e buscamos o Senhor confiando na sua justiça, sempre sendo gratos a Ele por ter apagado todos os nossos pecados. Já que cremos que o Senhor não apenas apagou nossos pecados, mas também os pecados de todos, podemos viver como pessoas sem pecado. É algo imprescindível entendermos de coração que não temos mais pecado, que agora podemos fazer a boa obra de Deus em nossa vida, que fomos abençoados para vivermos na Igreja de Deus fazendo a boa obra junto com nossos irmãos, que nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do Seu reino, que inúmeras pessoas estão recebendo a remissão dos seus pecados graças à boa obra do Senhor, e que nós de fato somos um povo abençoado. Todo aquele que vive para servir ao Evangelho da água e do Espírito tem uma vida abençoada cheia do Espírito Santo. O Senhor sempre nos enche com o Espírito Santo para que possamos ter uma vida abençoada. Melhor dizendo, o Senhor abençoa a todos nós para que estejamos sempre na Igreja de Deus e o sigamos em nossa vida. Entretanto, se nós seguirmos nossos pensamentos carnais e nos recusarmos a deixar este caminho errado, nós não teremos mais uma vida na plenitude do Espírito. Por outro lado, se nós reconhecermos nossos erros sempre que os cometermos e meditarmos no Evangelho da água e do Espírito, através do qual o Senhor apagou todos os nossos pecados, e seguirmos a Deus sendo gratos pelo que Ele fez por nós, nosso coração se encherá do Seu amor para que façamos Sua obra. Amados irmãos, apesar de sermos realmente abençoados, nós podemos ficar infelizes se nosso coração não seguir o rumo certo. Mesmo alguém que tenha recebido a remissão dos seus pecados pode acabar infeliz como Ló, sobrinho de Abraão, se ele seguir os desejos da sua carne e seus pensamentos carnais. Se você permitir que isso aconteça em sua vida, você se tornará uma pessoa egoísta que vive apenas para realizar seus desejos, como o servo na parábola de Jesus que recebeu um talento. Você quer que isso aconteça com você? Você quer mesmo rejeitar a Deus como se Ele não fosse nada, desprezar sua graça e se tornar um oponente e inimigo dEle? Pessoas assim se tornarão escravas do diabo, viverão sempre contra Deus e no fim terão sua parte com os hipócritas e serão lançadas no lago de fogo. Você ainda quer viver assim? Nosso Senhor não quer que nenhum de nós acabe dessa maneira. Afinal de contas, não foi para isso que o Senhor nos salvou. Pelo contrário, Ele não somente nos salvou, mas também nos abençoou a fim de que pudéssemos viver todos os dias na plenitude do Espírito. É por isso que nós somos muito gratos ao Senhor. Todos nós podemos ver como o propósito de Deus em nossa vida é perfeito. Nós agora sabemos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele intervém em nossa vida para garantir que nós andemos no caminho certo. Foi por isso que o Senhor nos disse para andarmos prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15, 16 Nossa vida nessa terra não é eterna. Nosso tempo de vida aqui é de 70, 80 anos. Salmos 90, 10 E já que nossa vida neste mundo é tão curta, quanto tempo realmente temos para fazer a obra de Deus? É óbvio que muito menos do que nosso tempo de vida. Algumas pessoas trabalham por 30, 40 anos, mas a maioria delas trabalha menos do que isso. Se nós tivéssemos nascido em outra geração, poderíamos ter feito a obra de Deus por um período maior do que agora, mas por vivermos agora, quando a volta do Senhor não está muito longe, temos pouco tempo para fazê-la. Portanto, todos nós temos que trabalhar com determinação agora para cumprirmos nosso chamado, que é salvar outras almas. Muitos ambientalistas do mundo inteiro são radicalmente contra a caça às baleias. E alguns deles não fazem oposição a isso somente com palavras, mas vão para o mar usando seus próprios navios para tentar impedir que os outros navios caçem. Eles arriscam a vida porque têm convicção do que fazem. E já que a maior prioridade da sua vida é impedir a destruição do meio ambiente, eles fazem de tudo para impedir a degradação ecológica, mesmo que tenham que arriscar sua vida por isso. Todos dedicam sua vida ao que consideram mais importante para eles. Estes ambientalistas compromissados com o meio ambiente fazem tudo para proteger a natureza, indo a qualquer lugar investigando as causas dos desastres ambientais a fim de impedir a degradação ecologia, seja na terra, no mar ou no ar poluído. Muitos exaltam essas pessoas porque elas estão trabalhando incansavelmente por uma causa nobre. Recentemente, uma grande quantidade de óleo vazou na costa oeste da Coreia prejudicando a vida de inúmeras pessoas que dependem do mar para viver. A destruição da costa foi tão grande que algumas delas ficaram tão desesperadas que até se suicidaram. Essas pessoas dependiam do mar para ter o pão de cada dia e criar seus filhos, mas elas não podiam fazer mais nada, pois seu meio de sobrevivência havia desaparecido. Seu desespero foi tão grande que algumas delas não hesitaram em tomar uma atitude drástica e cometeram suicídio. Nós podemos ver a partir desde acidente como é importante proteger e cuidar do nosso meio de sobrevivência. Portanto, a proteção ambiental é de fato uma causa muito nobre. Mas há uma causa que é muito mais nobre do que essa. O que o Deus Criador nos confiou é a obra mais importante e valiosa que existe. Melhor dizendo, pregar o Evangelho da água e do Espírito é a obra mais nobre que existe. E nós estamos de fato fazendo essa obra valiosa, pois estamos trabalhando sem cessar para salvar a todos conforme a vontade de Deus. Nós estamos pregando este Evangelho agora porque somos gratos ao Senhor por ter apagado todos os nossos pecados, e porque sabemos que Ele não apenas apagou nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo também. Como é maravilhoso viver por uma causa tão nobre assim! Nós somos tão gratos a Deus que palavras não podem expressar toda a nossa gratidão. E é vivendo assim que nosso coração é cheio do Espírito Santo. Mas se, por outro lado, fossemos seguir nossa carne, nós jamais teríamos essa plenitude do Espírito em nossa vida. Às vezes, quando cedemos aos nossos padrões carnais por algum tempo, nossa vida fica de cabeça para baixo e vira um inferno. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos perdendo por estarmos seguindo o Senhor. Quando vemos todos buscando os seus próprios interesses, nos sentimos como se estivéssemos buscando ao Senhor sozinhos, e isso nos deixa muito tristes e abatidos. Mas por que nos sentimos assim? Porque na verdade estamos seguindo nossos pensamentos carnais. Mas quando isso acontece, temos que buscar o Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Então, o que antes parecia um inferno se tornará algo divino? Tenha sua mente nas coisas que são espirituais e lembre-se que o Senhor apagou não somente os seus pecados, mas os pecados de todos, que Ele te mandou pregar este Evangelho a todos, que os outros também poderão receber a remissão de pecados quando ouvirem o Evangelho de você, e que a salvação deles depende de você. Aí seu coração se alegrará e você será feliz. Deus usou Sua Palavra Escrita para nos salvar de todos os nossos pecados. Por este motivo, a Palavra de Deus escrita nas Escrituras jamais mudará, mesmo com o passar do tempo. E já que as Escrituras são a verdade, elas sempre darão testemunho do Evangelho da água e do Espírito. Deus escreveu Sua Palavra para que todos que recebessem a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito vivessem na plenitude do Espírito, e para que todo aquele que não a recebeu ainda conhecesse o Evangelho da água e do Espírito pela Sua Palavra. Nosso coração tem que ser reto diante de Deus. Mas se ele for maligno e não reto, nós só veremos coisas ruins quando lermos a Bíblia. Isso porque a Palavra de Deus é a verdade. E mesmo que muitos confessem crer nela, aqueles que fazem isso em pecado sem entender o Evangelho da água e do Espírito só conseguem ver as bênçãos materiais contidas nela, porque seu coração ainda é mau e eles só buscam os desejos da carne. E como eles só clamam o nome de Deus para satisfazerem seus desejos, Deus só lhes mostra o caminho dos impuros desejos da carne quando eles leem a Bíblia. Um bom exemplo disso está em 3 João 1 hora e 2 minutos que diz assim, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Um exame cuidadoso desse texto revela que a prosperidade da alma é o pré-requisito para qualquer outro tipo de prosperidade. O que Deus, antes de tudo, é que nossa alma prospere, para que depois tudo mais aconteça. Em outras palavras, Deus está nos dizendo que, antes de tudo, devemos receber a remissão de pecados para depois buscarmos a sua justiça. Aí então é que Ele nos ajudará em tudo. Mas aqueles cujo coração é mal interpretam de maneira errada esse texto, conforme lhes convém, porque eles só estão buscando seus desejos carnais. Então, quando lê em 3 João 1 hora e 2 minutos, eles ficam mais interessados na prosperidade material do que na prosperidade da sua alma, e não percebem que só poderão ir para o céu se crerem em Jesus e no Evangelho da água e do Espírito. E já que eles só estão interessados em ficar ricos, em encontrar uma cura para suas enfermidades ou ter sucesso neste mundo, eles não podem encontrar o verdadeiro Evangelho, por mais que leiam a Bíblia uma centena de vezes. Mas, na verdade, é Deus quem permite isso. O mesmo princípio também se aplica a nós que fomos remidos. Se nosso coração for reto diante de Deus, nós então seremos guiados pelo Espírito Santo. É assim que entendemos que o Espírito Santo está nos guiando pela palavra de Deus e somos levados a aceitar sua orientação. Mas se nosso coração não for reto, nós então seremos pessoas carnais e não teremos uma vida espiritual por não entendermos a palavra de Deus. Todos nós temos que permanecer firmes no Evangelho da água e do Espírito e fazer a obra do Espírito. Aí então é que poderemos entender o que é realmente espiritual e vale a pena. Mas se, por outro lado, dermos lugar aos nossos pensamentos carnais e lermos a Bíblia com uma mente carnal, a única coisa que veremos é como poderemos ter prosperidade material e se isso acontecer, nossa alma acabará sendo destruída. Durante o acampamento para treinamento de discipulado, eu preguei sobre as questões mais importantes da palavra que vocês têm que entender muito bem. E o sermão de hoje não foi diferente, pois eu falei sobre coisas que são indispensáveis para vocês. Mas eu só prego a palavra de Deus porque Ele permite. Independente de tudo que eu preparo para falar em meu sermão, se Deus não permitisse eu não poderia pregar nenhuma linha da sua palavra. Apesar de muitos cristãos lerem a Bíblia todos os dias, aqueles que não creem na palavra de Deus e, por isso, vivem segundo o desejo pecaminoso que ainda existe em seu coração, não podem entender realmente o que ela quer dizer. Vários cristãos não podem receber a remissão de pecados hoje em dia porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, sua incapacidade de pregar este verdadeiro Evangelho é algo muito natural. Mas apesar disso, estes cristãos pecadores ainda tentam pregar a palavra de Deus, mas eles não fazem isso porque creem nela realmente, e sim porque querem satisfazer seus desejos carnais. Por outro lado, Deus abençoou a você e a mim para que possamos viver na plenitude do Espírito e fazer sua vontade conforme a sua palavra. E já que nós agora cremos na palavra de Deus, todos nós podemos viver na plenitude do Espírito todos os dias. Sendo assim, nós temos que confiar em Deus na nossa vida e ser muito gratos a Ele por cuidar de nós. e a Luz. E a Luz. E a Luz. E a Luz.